Salve galera do YouTube! Pastel Porca Câmbia aí, minha gente! Beleza, jóia? Vou voltar pro tradicional aqui porque acabou a bateria do outro ali. Você tá doido! Bom galera, resolvi fazer esse vídeo agora porque é o seguinte. Eu tava aqui curtindo meu som, de boa, cês tão vendo aí que tá dando uma chuvinha, tá tudo moiadinho, tá tudo, sabe né? Aquela mesma história de sempre. Bom galera, em menos de 30 quilômetros, dois do lado de cá agarrou o mato e dois do lado de lá acabou dando na mureta lá, agarrou o mato também. Isso aí é o que acontece com os pés de breque que acham que dá pra andar igual ou dá pra andar no seco. Positivo? E é assim que tá acontecendo aí, tá bom? Então, nós podemos só andar a 80 por hora, mais do que isso não pode, né? Já venho falando pra vocês sobre isso aí. A via é 80 e 100, só que todo mundo sabe que durante a chuva é bom. Cês tão vendo aí o ônibus foi embora, sinal que eu não tô nem nos 80, tá bom? É... só pra vocês terem uma noção, na minha frente lá tem um rodotrem nosso lá da empresa. É um rodotrem lá na frente lá, o Zapelino. Olha a distância que eu tô dele. Rodotrem, eu... Se tem um cagão pra andar em chuva, é o pastel. Eu me livre. Eu uso o erro dos outros pra mim aprender, eu não sou besta não. Eu me livre. Qualquer deslizadinha, até nem manobra, desliza já me dá medo? Imagina. Não, não. Tô fora. Quer ir? Boa viagem, que Deus abençoe, tudo e falou. Mas eu vou te falar um negócio, eu sou cagão. Se tem uma coisa que o pastel nunca vai perder na vida, é medo dessa porcaria aqui. Isso aqui é, pra mim, é uma máquina. É, mas credo. Eu sei o que eu quero. Positivo? Estamos aqui na... Aqui eu não sei aquilo que a região quer essa daqui, não. Mas nós acabamos de descer a serra aí do 90, aí. Olha só a misericórdia, mano. Meu Deus do céu. Não tem como o cara ter sobrevivido com ele, não. Outro truque. Outro truque com a frente, tudo pra dentro do baú. Meu Deus do céu. Sabe que uma das coisas, galera, que eu tenho pavor, que eu odeio, mas eu tenho muita raiva, é quando os caras... Aqui é pista dupla. Pista dupla. Quando os caras me ultrapassam aqui, quando me ultrapassam nesse lado da pista e já entra. Rapaz, a pista é enorme. Vai embora, depois entra, mas não fica entrando na minha frente. Eu nunca vi coisa igual, cara. As pessoas fazem tudo errado. E não é só carro pequeno, não. Tem muitos caminhoneiros. Vai embora, pô. Você tá pegou ali, vai embora. A hora que der, se tiver certeza, entra. É uma mania, é uma mania. Aí, ó. O jeito certo de entrar. Pronto. Tá lá na frente. Não tem problema nenhum, não. Sabe? Não há o risco de se emboscar aqui. E aí tem. Meu Deus. E os carrinhos, né? Tá chovendo e eles, ó. Então, o que que eu, novamente, abro junto o vídeo pra gravar, falar com vocês e dizer, galera, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cautela. Qualquer coisa que aconteça, acaba com o dia da pessoa. E acaba com o dia dos outros que não tem nada a ver com isso. Positivo, ó. É pura murcha. Tô aqui, ó. De boa. No meu trotezinho. Levantando a minha média. Positivo. Médio, mano. Nem próximo do meu parceiro lá eu tô. Mas tô indo aqui, ó. Trotezinho. Todo mundo passa e vai embora. Boa viagem. Vai com Deus. Tudo bom. Você tá maluco. E eu acho que o meu celular tá entortando tudo aqui. Eu acho, mano. Sei lá agora. Então, minha gente, vamos trabalhar direito. Vamos viajar bonitinho, bem sossegado. Né? Eu não sei que região que é essa daqui, não. Mas aqui na frente já tem a polícia rodoviária ali. É a polícia rodoviária. Nós vamos começar a descer a Serra do Noventa, do azeite agora aqui. Tá bom? Ó. Vamos começar a descer a Serra do Azeite aqui. Positivo. Segura aí, meu jovem. Segura aí. Então, eu não sei bem certo que lugar que é esse aqui, não, galera. Eu sei que ali na frente, ali, nós já temos aqui no lado, aqui, nós temos um posto, do lado direito. Inclusive, eu já pernoitei ali. É, em seguida, ali, tem a polícia rodoviária. E depois nós começamos a descer a Serra aí do... Do azeite. Positivo. Serrinha do Azeite. E sentido São Paulo aí, tá tudo parado aí, antes de Curitiba ali. Tudo parado, parado, parado. No caso de acidente. Tudo paradinho, minha gente. E é aqui mesmo que nós vamos curar aí, fazer uma horinha aí, ó. Positivo. Fazer uma horinha aqui, ó. Eu com meu parça aí, ó. Saída de rodovia é assim, ó. Sai e deixa liberado aí pra galera. E aí você consegue tá sossegado, hein. Positivo? Aham, bem certinho. Fazer aqui a parada aqui nesse... É o posto de... Deixa eu ver aqui. Posto e restaurante. Vai pedir ter parado aqui também, ó. Posto e restaurante, lanchonete, hotel RM de Lima. Vai, sabe? Não dá pra passar. Não dá, 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 não dá. Vamos ver se ele consegue passar ali. Não sei se ele vai manobrar pra deixar de frente. Vamos ver se meu amigo vai entrar no carro dele, vai. Olha a distância que um para do outro. Pô, Deus. Só passa mesmo, ó. Lanhando. Só passa lanhando aqui. Ai, oi. Pois é, minha gente. Chovendo pra caramba, pra esses lados aqui, garoa. Ainda bem que eu não perdi meu tempo em lavar o caminhão. Meu Deus do céu. Nós vamos até ali no tal do Jundiaí, tá bom? E Jundiaí. Pelo menos eu acho que é Jundiaí. Vamos dar uma olhada aqui depois aqui. Pra ficar filé. Vamos ali no Jundiaí. Jundiaí. É muita lama pra mexer com comida. Eu vou ver quanto é que tá o almoço ali. É muito, muito, muito lama. Muito barro, não? Muito barro. O que é isso no chão ali? Parece um travesseiro. Será que alguém andou dormindo debaixo do caminhão aí? Minha gente, vamos parar aqui. Vamos fazer uma horinha de almoço aqui, positivo. Vou trocar ali a batera do meu esquema ali pra funcionar. E daí, ficamos por aqui hoje aí. Qualquer coisa a gente vai filmando aí mais pra frente pra vocês aí. Grande abraço pra todo mundo aí. Fique com Deus e... TUDE BÃO! TUDE BÃO!